Eu tenho 42 anos, sou da cidade de Caratinga, Minas Gerais, e eu faço parte da agência True Love do Sor Edson. Eu entrei nessa agência, estou nessa agência, com o objetivo de conhecer homens, do qual estejam disponíveis para viver um relacionamento de verdade. E quando eu associo o disponível, eu também falo sobre a disponibilidade mesmo que o outro queira estar vivendo uma relação. Eu acredito que um relacionamento, ele só dá certo quando realmente a gente queira, de coração e com a alma, viver um relacionamento. E quando a gente quer de verdade, a gente acaba crescendo com o outro, aprendendo com o outro, mas principalmente tendo o companheirismo, o carinho e a lealdade, que pra mim são indispensáveis em um relacionamento. Acredito muito na verdade e na soma de um amor, de um companheirismo. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande na comunicação, estou um pouco nervosa, assumo que estou, mas eu sempre tive um desenvolvimento muito grande em me comunicar, em me socializar, em fazer bons amigos, fazer boas amizades e também deixar boa imagem por onde eu passo. Tenho uma facilidade muito grande da confiança que gera nas pessoas, não sei se é pela minha profissão, também associo muito a isso e eu gosto muito de pessoas, de me comunicar, mas sinto falta de ter alguém de verdade do meu lado, alguém que eu possa estar contando em todos os momentos da minha vida. Alguém que eu posso dividir trajetos, dividir objetivos, dividir sonhos e eu estou muito preparada e aberta para isso. Forte abraço. Se você gostou do meu perfil, comunique com o Soretes e entre em contato. Forte abraço. O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil, fale com o nosso cupido através do WhatsApp. 61 9 8303 8858 Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações. Mais informações acesse www.anjomeu.com.br www.anjomeu.com.br